A pequena Rafaela nasceu no dia 6 de junho, depois de 39 semanas e 2 dias de gestação. A mãe, Angelina, queria que o parto fosse normal, mas a posição do bebê no útero não permitiu. Eu achei, fiz a tentativa do parto normal, só que na hora a Rafaela ficou um pouco alta, não o suficiente para passar no canal de parto, e aí evoluiu para uma cesariana. Foram 12 horas de trabalho de parto e Angelina sofreu muito com dores, até que a equipe médica decidisse pela cesárea, já que a cirurgia é a última alternativa. Agora, já recuperada, a mãe aceita que foi melhor assim, tanto para ela quanto para a bebê. Eu não tenho nenhum momento assim, ai, a cesárea me afetou nisso, não. Porque o tempo inteiro ela foi monitorada, o coraçãozinho dela, assim, nessa parte eu não posso falar nada, que eles estavam monitorando o tempo inteiro e estava, assim, tudo bem, né? Pelo fato da bolsa já ter estourado, então você tem que ficar monitorando. Então eu já tinha certeza que ela estava pronta para nascer. No Hospital Universitário de Jundiaí, sempre que possível, os médicos optam pelo parto normal. Segundo este obstetra, nos casos em que é preciso fazer cesárea, raramente a cirurgia é realizada antes de 39 semanas de gravidez, só em situações especiais, isso independentemente da nova resolução do Conselho Federal de Medicina. Aqui no Hospital Universitário, nós já adotamos essa medida de que qualquer parto eletivo, que seja por opção materna ou por alguma indicação obstétrica que tenha que ser resolvido por cesariana, há muito tempo que a gente adota essa medida de realizar o parto eletivo por cesariana, depois de 39 semanas. Aqui no HU, enquanto o número de partos aumenta anualmente, cai o percentual de cesáreas. No ano passado, por exemplo, foram realizados 375 partos ao mês e cerca de 35% deles ocorreram por meio de cesárea. Duas semanas a mais dentro do útero materno faz muita diferença para as crianças. O médico explica que é nesse período que se completa o amadurecimento dos órgãos do feto, especialmente o desenvolvimento respiratório. Uma gravidez, pelo menos, tem que chegar até as 39 semanas, no qual a gente observe, que se garanta um completo amadurecimento de todos os órgãos, de todos os sistemas do feto dentro do útero, e principalmente o sistema respiratório, que é o que poderá trazer problemas ou complicações se o procedimento for feito antes das 39 semanas.